Eleições 2024. O juiz César Iotti promoveu ontem uma reunião com candidatos aqui de Piuí. Ele trouxe aí várias informações sobre as eleições, tirou dúvidas dos candidatos a prefeito, também a vereador, no sentido de orientá-los quanto à propaganda eleitoral que já teve início e essa propaganda eleitoral, ela requer uma série de cuidados e atenção para que o candidato não infrinja a lei e possa aí ser penalizado. O juiz eleitoral da 200ª, 20ª Zona Eleitoral de Piuí, doutor César Iotti, reuniu-se com candidatos a prefeito e a vereador. Além de assessores e advogados, em encontro virtual realizado na tarde de ontem, o juiz alertou os participantes sobre a propaganda eleitoral, com destaque para a divulgação na internet e redes sociais. Para o juiz, os candidatos, assessores e advogados devem ficar atentos às resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, evitando penalidades futuras. Em relação às redes sociais e sites, o juiz disse que é possível rastrear publicações e perfis falsos, com o objetivo de denegrir candidatos. E hoje, infelizmente, gente, ou felizmente, não existe mais perfil falso, às vezes, e não conseguir. Conhece a geolocalização? Da onde partiu aquilo? Não tem muitas coisas que vocês acham que por detrás estão protegidos, mas não estão mais. O TSE, nessa última eleição presidencial, ele se equipou de uma tal forma, porque vocês viram como estava polarizada a eleição. Então, os equipamentos mais modernos, eles estão tentando ver para que, veja quem está fazendo isso. Então, é, para quem denunciar fez perfil falso, pode acontecer, pode, a gente sabe que pode acontecer, e vai ser remetido para as instituições dessas redes sociais para tirar esses perfis falsos, desde que sejam falsos mesmo. Outro ponto destacado pelo juiz eleitoral foi a prestação de contas dos gastos com a campanha. Todos esses gastos com propaganda na internet, tem que ter comprovação para pagar. Ah, mas e se eu não fizer nada depois de um comprovagem? A empresa de internet, ela é obrigada a manter registrado, deixar registrado as propagandas que foram feitas. É fácil cruzar. Foi feito, cadê o comprovante que efetou o pagamento? Quais os valores que pagaram? Não comunicou a justiça eleitoral? Pode dar problema depois, isso futuramente. Doutor César Iotti lembrou de uma novidade em relação à legislação eleitoral para este ano, sobre o pós-eleição. Se o candidato infringir a legislação, mesmo terminando a eleição, o fato ocorrido não se encerra. Antes acontecia assim, acabou a eleição, perdi o objeto. Perdi o objeto das apurações dos fake news, perfil falso, acabou, encerra. Agora não se encerra mais, hein? A realização do pleito não acarreta a perda do objeto. Porque podia pensar o seguinte, vamos fazer? Falta três dias para a eleição. A justiça não vai conseguir tirar. E aí passa o pleito, acabou o objeto. Ele vai ter que encerrar o processo. Infelizmente era isso mesmo. Veio essa resolução nova. Então, tem problemas, veja, vocês vão ter, pode ter problemas. Não é assim, acabou a eleição, me livre de problemas. Eu estou julgando o caso de 2012, hein? Julgando o caso de 2012, 2016. O juiz comentou sobre liberdade de expressão e quando essa liberdade extrapola os limites e atinge a honra da pessoa. Liberdade de expressão e propaganda negativa. Eu xinguei alguém contra as mulheres. A mulher não serve para ser candidata. Por quê? Não sei o porquê. Está denegrindo a imagem da mulher. Isso a justiça eleitoral pode atuar? Pode atuar, porque é uma impressão negativa. Mas tem que ver sobre a liberdade de expressão da pessoa. Olha, a mulher X, vou usar a Nélia, tá, Nélia? A Nélia não serve para ser candidata porque ela é uma má administradora. É a opinião da pessoa. Agora, se eu xingo a mulher, então tem que tomar muito cuidado com isso. A justiça eleitoral, ela não vai ficar entrando na opinião das pessoas. Mas desde que não ofenda a honra, né? O sexo da pessoa, a religião, esse tipo de coisa. Ao final do encontro com os candidatos a prefeito e vereador aqui do centésima, vigésima zona eleitoral de Piuí, doutor César Iotti deixou uma mensagem ressaltando a importância da lisura das eleições. Abre aspas, ele disse, ética acima de tudo. Fecha aspas. Ética acima de tudo. Ética acima de tudo. Porque o seu nome que está envolvido. O que você faz, você leva para a sua vida. Se você ganhar fraudado ou de outro jeito, os outros vão falar bem ou mal de você lá na frente, né? Então, ética acima de tudo. Não existe o vale tudo, né? É o seu nome que é a única coisa que a gente tem. É o seu nome que a gente tem.